Esse é o pique do Biel Véi, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Quer vir pra minha voz? Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Eu vi meu suporte, meu bolso, como várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Eu falava xia Ai, perdoa Olha pra mim Ai, perdoa Fala meu nome Ai, perdoa Ai, perdoa Ai, perdoa Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que atrapa maceta bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo em mim Fala pra mim Ai, perdoa Se furra baixinho Ai, perdoa Gêne pra mim Fala baixinho Ai, perdoa 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 Olha pra mim Ai, perdoa Fala meu nome Ai, perdoa Ai, perdoa Ai, perdoa Ai, perdoa Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que atrapa maceta bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez agora quer o tempo e nem Ai preto, ai preto, ai preto Ai preto, ai preto